Em minhas veias, tempestade, viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades, sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas, a isca no casco dos cavalos Nosso caminhão iluminado, é constelação comer pra dragão durado Essa é foguera, rodeio e canção, essa é a caravana, é luz e calor Pela cadeia de risco do céu, não deixa morrer sonho de amor Diz quem resiste a uma paixão, constante e eterna, com a voz do sol Trudam espadas, homem e mulher, branco e negro, o raio do bom Trudam espadas, homem e mulher, branco e negro, o raio do bom Oi, Andorinha Você me presta sua escova pra eu dar um banho no raio? Lógico É, Pio Você não gostou muito da minha música, não Mas eu acho que seu cavalo tá gostando da minha égua Como é que a gente fica agora? Vai ver que meu raio gostou da sua égua porque ela não deve ser tão convencida como o Dom Não te diz, Daniel Não tem mais chance com o Zé, não Como você quer saber dessa Ana Luísa! Eu não sabia que isso ia acontecer comigo um dia Eu sei que eu tô me sentindo meio estranha É porque seu corpo tá mudando Você tá mudando E por dentro? Eu também vou mudar? Vai sim Ai Maria Lu Olha É uma mudança por inteiro É muito bonita É toda sua É só sua Então Isso está mudando É mesmo assim É só himself Que eu Him Está pensando na tua filha, não é? Vamos comprar uma boneca para ela? Não. Até pelo contrário, seu Jesus. Não sei porquê, mas me deu um sentimento forte, novo. Tanto tempo que eu não vejo Maria Lula. Treze anos. Só agora, olhando essa boneca, é que me deu um sentimento no coração que ela não deve mais de ser criança, não. Ela deve de ser já uma mulher. Igualzinha a mim quando eu te enviá-la. Não vou me deixar de lembrança, né? Vamos fazer nossas compras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostaria de falar com o Bruno, Fifi. Eu não sei se o doutor Bruno vai poder atendê-la. Então você faz o seguinte, você vai até lá dentro, avisa pra ele e depois você lhe dá uma resposta. O que é que você quer dessa vez, Dolores? Não tem jeito não, viu, cabeçando? É. Vai ter que comprar um novo e trocar aí. Não tem jeito não, né, Daniel? Já era. Tem que gastar dinheiro. Vai lá. Toda festa, ó. Oh, rapazes, vocês podem dizer onde está o José Trovão? Olha, olha, o José Trovão está ali no carro dele, ali. Oh, avaria grandinha. Não é essa mulher que é contratar o José Trovão? Ela mesmo, cabeção. Eu te esperei a noite inteira. Como não apareceste, eu estou aqui porque é preciso de uma resposta tua agora. Eu tenho compromisso na viagem, tu sabes, José. Azelino. Como é que é? Aceitas a minha proposta? Se aceita, ó, aqui estão as chaves do meu carro. Aceita? Por que a senhora está com tanta pressa, sim? Porque eu preciso me organizar. Eu preciso saber que atrações vou poder apresentar. Entendem-se? Eu sou mulher de negócios. Eu entendo, mas eu não posso dar essa resposta para a senhora ainda. Tenho umas coisas para resolver. Eu não posso dar essa resposta agora, sim. É que eu também não posso ficar a vida inteira naquelas pelunca à espera de uma resposta tua. Bom, então a senhora não espera. Então eu não posso participar da sua companhia desse jeito. Bom, também não precisa ser assim tão intransigente, não é verdade? É lógico que para mim é complicado ter que esperar. Mas se for preciso, se for absolutamente necessário, eu espero. Obrigadinho. Juro que eu não sei por que você está me tratando assim. É inacreditável. Você fez tudo o que fez, agora faz cara de vítima? Não estou fazendo cara de vítima nenhuma. Só que parece que eu prezo muito mais essa relação do que você. Eu não acredito. Pois pode acreditar. E aqui está a primeira prova. O que é isso? O dinheiro do pagamento do chão da feira. Essa é a primeira semana que você tinha me dado. Por causa do acontecido lá com os fogos de artifício. E aqui está o dobro da quantia. Para poder ficar mais uma semana acampada aqui em Bom Jardim da Luz. Eu te cobrei naquela semana ou não vou cobrar agora? Eu faço questão, Bruno. Não quero que você pense que eu sou interesseira. Eu posso pagar minhas próprias contas. Sempre pude. Gostaria de ficar mais uma semana acampada aqui em Bom Jardim da Luz. E para isso eu pago o dobro. O quanto a prefeitura quiser para poder fazer isso. É. Você não precisa pagar em dobro. Basta pagar o preço exato. Obrigada, Bruno. Obrigada pela sua compreensão. Quem sabe agora a gente possa começar tudo de novo. Hein? Bom Jardim da Luz. Por que você está me olhando desse jeito? Às vezes eu te olho e acho que você parece com a minha mãe. Outras vezes eu penso que é com minha irmã. Mas tem hora que eu não te acho parecida com a minha irmã que eu vi na minha vida. Você não me falou da tua família, Andurinha. Como é que era a tua mãe? Você gostava dela? Gostava. Mas eu acho que ela não devia gostar de mim, não. Nem de mim, nem do meu pai. Por que? Toda mãe gosta do filho. Minha mãe era diferente. Eu tinha dez anos de idade, Alguém. Minha mãe mais minha irmã e nós fugiram de casa. Fugiram para viver com outro homem. Mas meu pai, a gente ficou sozinho em casa. Sem mais manhã nenhuma. Para cuidar de nós. Lavar. Passar. O pai foi pegando desgosto. Largou a mão da casa. Das terras. Passou a beber. Beber. Até que um dia ele morreu. Triste sozinho, coitado. Gritava o nome de mamãe o tempo todo. Maria. Nunca mais eu vi nenhuma das duas. Esse tempo todinho, Binho. Fiquei pensando. Por que que minha mãe não me levou? Gostava tanto dela. Não podia ter me levado com ela. Eu podia. Não era um menino tão ruim assim, não. Eu era tão bonzinho quando criança. Uma explicação que eu encontrei mesmo é... Eu não devia gostar de mim, não. Eu acho que até por isso, Binho. Eu sempre confiei mais é nos bichos. Que nas pessoas. Eu trato eles bem. Do carinho. Brinco com eles o tempo inteiro. Eu tenho certeza que eles vão gostar de mim a vida toda. Agora... Com gente é diferente. Nunca sei. Eu gosto de você, Andorinha. Gosto mesmo. Caricato aí, cabeção, por favor. Isso é difícil. Difícil. Oi, Daniel. Posso falar com você um pouquinho? Você não tá vendo que eu tô ocupado, não? Ô, Daniel. Já tá direita, moça. Só um instantinho. Tá bom, Alvina. Espera um minuto aí, tá? Que eu já volto. O que é que houve, ô rapagão? Eu acho que eu posso te ajudar se a senhora realmente tiver interessada em contratar o Zé Trovão. Vai falando, rapagão. Calma. Eu acho que aqui não é o melhor lugar pra gente conversar sobre esse assunto. Onde é que a gente pode se encontrar pra conversar sobre isso? Hotel California. Hoje é noite. Tá certo. Vou passar lá às oito. Combinado? Nada. O rapagão. Ele paga a qualquer preço pra ser o número um. Gordinha. O que você tem? Você tá tão triste. Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? Impressão tua, Flo. Tá acontecendo nada, não. Só um pouco de cansaço. A mãe e o Zé que tão te dando muito trabalho, né? É, Flo. Você só tá mesmo preocupada com o Zé, gorda? Você acha mesmo que ele vai sair da companhia? Não sei, Flo. Quem era aquela mulher, Daniel? Tava me espiando, Malvino. Quero saber se ela é sua namorada nova. Não, não é não. Você não quer passear hoje comigo na cidade? Tomar um sorvete? Não vou poder não, tá bom? Desde aquele dia que você me beijou, que você nunca mais me levou pra passear. Você não gosta mais de mim, Daniel? Tá ouvindo? Eu não quero ser grosso com você. Mas vou ter que deixar uma coisa bem clara entre nós dois. Eu não gosto de você. Eu gosto é da Dolores. Dolores? Aquele beijo da gente, Daniel. Que beijo, Malvino? Aquele beijo foi aquele beijo. Já foi. Acabou. Só isso. Vamos. 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 Beijo da gente, Malvino. Beijo da gente, Malvino. Não tem importância não, mano. Eu empresto as minhas pra vocês. Obrigado. Dolores, como é que estão as coisas? Melhorando. O Bruno aceitou meu pedido pra ficar mais uma semana. Ainda bem, já tava ficando louco de tanta preocupação. Posso avisar toda a companhia? Não pode, Lomar. Deve. E as coisas com o Zé Truvão? Tô melhorando. Don't worry. O quê? Nada. O que mais? O que mais? O que mais? Ah, não esquece que na próxima semana a gente tem que avisar a Chapada. E eles exigem, mas exigem mesmo, Dolores, a presença de Zé Truvão. Você quer me deixar louca, né, Lomar? Sabe quantas vezes você já falou isso? Xô! 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 Zé! 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 Pra que tanta pressa, menina? Ah, Zé, eu tava precisando muito falar com você em particular. Aí eu achei que o senhor ia me deixar entrar no seu caminhão e vim aqui atrás de você. Ah, que medo mais bobo, ó. Por que que eu não vou deixar você entrar no meu caminhão? Por que que eu não vou falar com você mais? Vai, né? É claro. Zé, você já decidiu se vai ficar na companhia? Não, eu não decidi nada ainda não, viu? Eu queria que você soubesse que embora esteja todo mundo aí querendo que você fique, eu tô prontinha pra ir com você, se você quiser. Ai, já falou muito disso, já. Não vamos falar mais disso, não. Só porque eu não gosto de você do jeito que você quer, né? Não adianta. Essas coisas a gente não manda na vida da gente. Você gosta de quem, então? Da Ana? Não é da sua conta. É, não é da minha conta, mas deve ser da conta da Dolores, né? Acho até que ela ia mudar de ideia de contratar a Ana, viu? Não, sei lá, ficar sabendo que você anda arrastando as asinhas lá pro lado dela. Acho melhor você não se meter nisso, não, viu? Por quê? Tá com medo da Ana perder o emprego dela? Tô com medo é você perder seu emprego. Você tá me ameaçando, né, Zé Truval? Ué, não tem por que te ameaçar, minha. Que isso? Agora, do mesmo jeito que eu não deixei a Dolores fazer nada com você, eu não vou deixar você nem a Dolores fazer nenhuma injustiça com a Ana. Você pode ter certeza, viu? Pois é, você me desculpa, eu só tô falando tudo isso, por quê? Acho melhor você ficar quieta agora. Agora não adianta querer adoçar o que você andou falando, não. Já mostrou suas garras, menina. Não adianta querer recolher, não, viu? E aí, gordinho? O almoço já tá pronto? Quase. Escuta, onde é que vocês andaram e se meteram amanhã inteiro os dois, hein? Por aí, a gente foi dar umas voltas de cavalo, né, Bruno? Escuta aqui, acho bom ir chamando o resto do povo aí, porque eu já vou já já servir essa banha aqui. Vê se que eu vou, gordinho. Agora eu acho que o Bob e o Armando não vão vir, não, porque eles estão pra cidade ainda. Esse daí você não precisa se preocupar, não, porque eles sentem o cheiro da comida à distância. Ah, nada como um bom prato de comida depois do serviço cumprido. Como é que foi lá na traça? Como é que foi? Eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida, Flor. Você nem acredita. É, até com o calo no dedo de tanto escrever carta. Parece que a cidade inteira tá apaixonada. E a ideia foi de quem? De quem? Tua, bíblia. Tua, bíblia. Vamos lá. A gorda mandou chamar vocês pra almoçar. Que bom, porque eu já tava morrendo de fome. Seu Jesus, depois a gente continua. Tá certo. Obrigado. Aquele cavalo ali não é o Raio? É, ele mesmo. Um ano. Aquele cavalo ali não é o Raio? É, ele mesmo. Continua, Zé. Para não. Só continuo se você dizer o que está apertando o seu peito, Zé. É muita coisa, Zé Capeta. Muita coisa que está me agoniando. Se eu tiver que fazer, tomar minhas decisões, vou acabar magoando quem eu mais gosto nessa vida, viu? Que é a gorda. É, mais uma vez, é ferindo quem a gente ama que a gente acaba ferindo a gente mesmo. A gente deu licença de andar no meu cavalo. Ninguém. Ele estava parado lá no cercado e eu achei que ele era da companhia. Pois não é. E eu quero te pedir para nunca mais amontar nele. Olha aqui. Eu já estou cheia de você. Esse cavalo aqui, eu vou andar nele quantas vezes eu quiser. E não é porque você me emprestou dinheiro aquele dia lá no concurso que agora você vai ficar dando ordem em cima de mim, não, viu? Larga de inventar a história, marido, que eu nem lembro mais desse sem cruzeiro. Eu não estou a fim de brigar. É, mas eu estou. Olha aqui, ó. Isso aqui é o que você me emprestou aquele dia. Eu não gosto de brigar sem motivo. Mas também não sou de fugir, não. Se é a briga que você quer, é a briga que você vai ter. É, Ana. Mas essa briga, quem vai ganhar sou eu, viu? Eu não gosto de brigar. Então, quando é que o João chega para eu poder falar com ele sobre a gente? Ah, eu acho que daqui aos três dias. É só o tempo dele botar as coisas dele no jeito. Você acha que ele vai concordar com o namoro da gente? Vai ter que concordar, né? Ainda mais que ele já está todo enrabichado com a Ana. E depois, nós não queremos ficar solteirona, né, luminosa? Solteirona eu? Vale a Miss Santo Antônio. Então, Daniel, você vai com a gente para a cidade hoje? Boa noite. Ah, que isso, Daniel? Não é todo dia que a gente tem dia de folga, não, rapaz. Vamos lá? Vai ver que ele já tem algum compromisso, Alê. Não tem compromisso nenhum, não, Cício. Eu não estou querendo ir. Só isso. Eu acho que você não está querendo ir com nós, porque você não gosta de se misturar com a gente, Daniel. Está mentindo, hein? Não enche o saco, não. Está bom, Daniel? Ah, é. Vai dar a mão de ser bravo, Pio? Ô, Cício, devora esse negócio aqui. Não, 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 não. Toma aí, me sei passar o dia, amor. Vai, vem aqui. Para de tocar, não, Zé. Tua gaeta me faz tão bem. Quando eu penso que eu posso ficar sem ela. Me bate uma tristeza tão forte. Não é, gorda? Chamei eu para jantar, gorda. Zé, por que você não para com isso? Não diz logo um não para essa mulher. Bota uma pedra em cima desse assunto. Por que tu não põe pedra em cima de mentira, Lula? Às vezes as coisas são de um jeito que a gente é obrigado a mentir. Pergunta para a gorda se eu não tenho razão. Não tem, gorda? Tem. Pega, meninas. Estão animadas? Parece que vão numa festa. Não é festa não, Ana. É que o Andorinha convidou a Albinha para ir na cidade tomar um sorvete. Eu vou acompanhar porque eu sou a irmã mais velha, né, pai? Não sei se devo deixar, não. Ah, pai, deixa, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vim pedir para o senhor se eu posso levar as meninas para a cidade para passear, senhor. Deixa, seu Jesus. Boa noite. Adorinha, não é o Daniel ali? É ele mesmo, Chico. Até que ele se safou rápido a brincadeira, né? Ele me disse que não vinha para a cidade. O que será que ele vai fazer no hotel, hein? Pois, diz lá, ô rapagão. O que é que tu querias falar comigo? Seja curto e direto. Pois bem. Queria dizer que se a senhora quiser mesmo contratar o Zé Trovão, é melhor ir com calma e ouvir o meu conselho. Teu conselho? É. Meu conselho. Para conquistar o Zé Trovão no duro, a senhora vai ter que contratar antes uma outra pessoa da companhia. A Ana. Ana de Nazaré. Ana de Nazaré. Contratar essa moça Ana, por quê? Que interesse tão forte tem José Trovão nela? O interesse do amor, dona. Como é que tu tens tanta certeza disso? Ela tem algum caso com ela, né? Bom, caso mesmo eu acho que não. Mas pelo jeito que ele olha para ela, parece que está querendo ter. E essa Ana faz com o quê? Pioa. Ainda é de boa. Pioa? É. A senhora já deve ter ouvido falar nela. Foi aquela moça que se vestiu de homem no rodeio de Bom Jardim. Acabou até tirando o terceiro lugar. E a Dolores já até contratou ela para os rodeios. E tu achas que vai ser fácil contratar essa moça? Não sei. Mas do mesmo jeito que ela é o ponto fraco no coração do Zé Trovão, eu acho que não vai dar muito trabalho para descobrir o ponto fraco no coração dela. E tu estás a querer achar o ponto fraco no coração dela para mim? Se a senhora quiser, eu posso achar. Só uma coisa não percebi muito bem, Rapagão. Por que o interesse em me ajudar? Tu não me parece o tipo do pião que dá ponto sem nome. Não sou mesmo, dona. Isso tudo que eu estou lhe propondo agora vai me ajudar muito. Porque se a senhora conseguir contratar o Zé Trovão, vai estar tirando ele do meu caminho. E há muito tempo que eu quero ser a grande estrela da companhia Dolores Estrada. Gosto de gente como tu. Gosto muito. Você acha, gordo? Dolores está certo que às vezes a gente é obrigado a mentir? Acho. Mas não foi isso que você me ensinou. Você me ensinou que sempre a mentira é o pior dos defeitos que um homem podia ter. É, Zé. Mas às vezes a gente tem que mentir para não magoar uma pessoa que a gente gosta muito. Eu? A gorda agora falou bonito. Falou perfeito. Eu, por exemplo, tive que mentir para você para não prejudicar a companhia. Prejudicar por quê? Por quê? Imagina se a companhia soubesse que sem o Zé Trovão não tem show nenhum. Eles iam ficar sem trabalho. Inseguros. Eles iam ficar arrasados. Não é, gorda? É. É, Zé. Você devia pensar mais na companhia. Nessas pessoas todas que gostam tanto de você e que dependem de você. Não é, Zé? Não é, Zé? E você e o João, Ana? O que é que tem? Eu tô muito preocupado. Você não ama ele, mas ele tem paixão por você. E eu fico pensando se não será melhor vocês dois se separar. Porque eu tenho medo, Ana. Porque vocês dois acabem se magoando muito ainda. Eu sei disso, pai. Mas eu sei também. Apesar de não amar o João do jeito que ele merece, eu gosto muito de ter ele do meu lado. Depois do meu pai e do senhor, ele foi o homem que mais me fez feliz. Mais me fez bem. Eu devo muito a ele. Queria tanto que um dia me apaixonasse por ele de verdade. O que é que é isso aí? O que é que você tá fazendo ainda por cima nu? Foi o Daniel. 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 Só podia ser o Daniel. Hã? Eu não sei por que tanta dúvida, Zé. A Dolores já cansou de te explicar as razões dela. Você podia ser mais compreensivo, filho. Pensa nessa gente toda que tem aqui na companhia, que gosta de você, que acredita em você, Zé. Quer que eu fico, né? Vai te fazer muito feliz isso. Eu fico. Eu fico. Eu fico, fico, gordinho. O que é isso? Nada, Fê. Nada. Nada. Nada, filho. Nada. Amém. 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 O que foi? Não sei. Meu pai é tão estranho. Ele nunca fala direito comigo. Às vezes eu até fico pensando se ele gosta mesmo de mim. Claro que gosta. Mas se ele gosta, eu não vou querer gostar de meus filhos assim não, viu? Filhos? É. Eu vou querer ter uma família bem grande. Com um montão de filhos. E eles vão ficar numa foto bem grande, no meio da sala. Aí eles vão estar todos me abraçando, me beijando e me achando a mãe mais maravilhosa do mundo. Sabe o que eu acho? Eu acho que você vai ser mesmo, Maria Lua, a mãe mais maravilhosa do mundo. Eu acho que eu queria mesmo, Luísa. Para ter tido uma mãe. Precisava ser a mãe mais maravilhosa do mundo. Eu acho que... Mas o mamãe... Eu acho que você não vai ter tido. Eu acho que você não vai ter tido. Eu acho que você não vai ter tido. Eu acho que você é uma companhia. Eu acho que o Zé não iria abandonar a gente. Bem que a gente podia comemorar e fazer logo uma grande festa, né? Ah, é? Era bom, né? A gente faz tempo que a gente não brinca, né? Podia ser um piquenique, né? Tem tanto tempo que a gente não faz, chamava todo mundo da companhia. É, mas nada de sandujinho, tem que ter bastante comida. Eu tenho essa calma, né? Vocês só pensam em comer, nossa senhora. Que alegria é essa? Parece até que alguém ganhou na loteria. O Zé vai ficar na companhia. Ai! Fascou? Pouquinho. Veja a hora que o João trazer a nossa máquina de costura, Malvina. Será que ele não vai esquecer? É. E aí, enquanto você costura, eu vou desenhando esses modelos aqui. A gente pode vender roupas na feira, vai fazer o maior sucesso. Duvido que alguma pessoa deixe de comprar. Vai ser um lúcio, Alvinha. Você acha que vai dar certo? Lógico que vai, Alvinha. Papai não tá construindo a barraca? Tá. Tá entendido, Elomar? Se tiver algum problema, assim que você chegar na Chapada, você liga pra mim. Não vai ter problema nenhum, Dolores. Eu vou agora mesmo confirmar no rádio a participação do Zé Trovão. Que eu vou hoje mesmo. Até a Chapada, Dolores. Ok? Ok, Elomar. Elomar! Mais alguma coisa? Pede pro Cabeção avisar pra todo mundo, pra companhia toda, que amanhã mesmo nós estamos partindo pra Chapada. Ó, cara. Ainda bem que tudo saiu bem, né? Ainda bem. Ó, mano. O quê? Queria falar com você. Fala, Andorinha. É nem particular. Fala. Fala, Pion. É um assunto profissional. Hum. O que que é? Queria que você escrevesse uma carta de amor pra mim. Hum. Pra quem? Pra Robinha. Mas eu quero com a minha assinatura. Tá bom. Pode deixar. Vocês dois, né? Vai ser com a tua assinatura, sim. Vocês dois, hein? Oi, Daniel. Oi, Marido. Tava querendo mesmo falar com você. Acho que descobri um jeito de resolver todos os nossos problemas. Uma conversa com aquela Vitória. Aquela mulher que tá querendo contratar o José Trovão. Ô, Daniel, acho que você tá meio atrasado nessas suas ideias aí, viu? Acabei de saber que o José Trovão recusou ir pra companhia dessa mulher. Não vai ficar aqui mesmo. Vai ficar. Não vai ficar. Este José Trovão está a brincar comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri